Música Reunidos aqui, um cenáculo de amor Pedimos forças pelas mãos de Maria Mesmo a conhece bem todos os seus queridos filhos E não deixará faltar para nós seu auxílio Vinde Espírito Santo, vinde No meio da poderosa intercessão Viva a crua do coração de Maria Vossa Mãe de cima esposa Viva a crua do coração de Maria Vossa Mãe de cima esposa Vossa Mãe de cima esposa Reunidos aqui, um cenáculo de amor Pedimos forças pelas mãos de Maria Ela conhece bem todos os seus queridos filhos E não deixará faltar para nós seu auxílio Vinde Espírito Santo, vinde No meio da poderosa intercessão Viva a crua do coração de Maria Vossa Mãe de cima esposa Viva a crua do coração de Maria Viva a crua do coração de Maria Vossa Mãe de cima esposa Vossa Mãe de cima esposa Vossa Mãe de cima esposa